Ora, doutor, deixámos esta questão, enfim, suspensa, medicação, sim ou não? Olha, essa pergunta é equivalente a perguntar Benfica ou Sporting? Não é o... Mas você é do Benfica, você é do Sporting? Exato. Não se pode pôr o problema dessa forma. Então? A primeira coisa que é preciso definir é quando é que estão indicados tratamentos hormonais. Porque é aí que surge a questão toda. Aí é que a questão surge. Os tratamentos hormonais são única e exclusivamente utilizados para alívio dos sintomas, afrontamentos, fós-noturnos, temperamento, etc. E mais nada, quando se faz um tratamento hormonal, há benefícios extras, que não foram as indicações. Há benefícios ao nível do sistema cardiovascular, progressão da aterosclerose reduzida, ao nível do osso, porque previne a osteoporose e a descalcificação, ao nível do sistema nervoso central, memória, risco de Alzheimer, etc. Portanto, isto em si não são indicações para tratamento. O tratamento é única e exclusivamente, repito e insisto, para alívio dos sintomas. Se uma senhora não teve sintomas, como uma daquelas no frio, não está indicado, antes pelo contrário, está contraindicado fazer tratamento hormonal. Esse tratamento hormonal, de princípio, começou a designar-se por tratamento de substituição hormonal, o que é um erro. A única situação clínica em que uma hormona é dada para substituir o que lá não está, é na diabetes quando não há insulina, e é na doença de adição quando não há cortisona. Tudo o resto são tratamentos hormonais que se fazem, não com a finalidade de substituírem, pelo que muitas mulheres, a quem não foi indicado fazer um tratamento, sentem-se lesadas porque pensam que têm o direito de ser substituídas numa coisa que já lá não está. E isso é o primeiro problema. Portanto, concordo ou não concordo, a resposta está mais ou menos dada. Agora, discordo, se uma pessoa tem antecedentes, por exemplo, de uma neoplasia, se tem antecedentes de doença hepática, antecedentes venosos, de flebites, etc., aí pode estar contraindicado fazer o tratamento. Muito bem. Bom, com isto nós abordámos este tema, que é um tema tão importante sempre, mas, enfim, falar com o Dr. Manuel Neves e Castro é sempre a possibilidade de falarmos com a pessoa que realmente está, eu diria, sempre na fila da frente destes temas, não só em Portugal, mas também na Europa. Sr. Dr., muitas felicidades e muito obrigada por ter ido ao programa esta tarde. Um grande aplauso. Muito obrigada.